Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal rica arroba nimes, eu sou o Henrique E hoje eu vou lhe contar o que rolou no capítulo 139 de Bakidou Onde o Oliva chama o Sukune para uma revanche E pessoal, deixe seu like e se inscreva no canal pra te bater a meta de 10 mil inscritos Dito isso, bora pro vídeo Pessoal, vimos no capítulo 132 de Bakidou que o Oliva está de volta O Indomel estava se recuperando dos seus ferimentos no hospital do doutor Kurena Shinogi O Oliva disse que estava se sentindo bem e pronto para deixar o hospital Logo após, vimos que ele não perdeu tempo e rapidamente encontrou o Sukune O cara que mandou ele para o hospital Oliva é um mercenário com experiência em encontrar pessoas Então não foi tão difícil pra ele encontrar o Sukune Ele diz a Sukune que os dois precisam de uma reabilitação E chama o Sukune para dar um rolê Então o capítulo 139 começa com os dois caminhando lado a lado pelas ruas de Tóquio As pessoas olharam pra esses dois monstros com espanto Parecia que eles eram dois gordos, mas na verdade é exatamente o oposto disso Pois mano, a quantidade excessiva de músculo que esses caras tem faz parecer que são gordos Mas a verdade é que eles estavam numa condição física impecável E galera, vocês sabem como é o tio Itagaki né Ele sempre usa páginas em destaque para mostrar quão forte e musculoso são os personagens Depois de uma boa caminhada, Oliva e Sukune chegam ao estacionamento O que eu achei bem parecido com o local onde Dopo teve sua revanche com a Lejune Sukune pergunta para Oliva se esse lugar está bom para fazer sua reabilitação Oliva diz que a reabilitação física acabou O que ele precisa é entrar em forma para ativar todos os músculos do seu corpo E Sukune entendeu o que Oliva pretendia com isso Mas pergunta se ele havia esquecido de como terminar as coisas da última vez Oliva diz que não esqueceu sobre a lição que aprendeu sobre o triângulo e o triângulo invertido Oliva diz a Sukune que estava pensando em qual triângulo é melhor para usar na partida Então ele diz que chegou a conclusão que qualquer corpo pode ser aproveitado Desde que você conheça os limites Então Oliva levanta as mãos e faz a sua famosa pose de mais musculoso E diz que esse movimento não funcionou muito bem na última vez E que dessa vez ele está decidido a tirar todas as suas dúvidas E que agora quer saber qual dos dois triângulos é o melhor Ele faz esse movimento clássico e rasga a camisa com a força dos seus músculos E Sukune fica surpreso ao ver a camisa de Oliva voando pelo ar Deixa bem claro que dessa vez não será uma partida de sumô E Sukune pergunta se será uma antiga luta de sumô E pessoal infelizmente o capítulo acaba aqui com esses dois monstros pronto para cair na porrada Pessoal eu acho que dessa vez a luta vai ser diferente O Oliva deve ter algum plano Ele não está tão com aquele excesso de confiança igual na última vez Eu também não acho muito legal porque o Sukune não está totalmente recuperado Da luta com o Jack Se o Oliva derrotar ele eu acho que seria uma luta meio xoxa Porque o Oliva está recuperado e o Sukune não É igual aconteceu com o Dopo e a Lee Jr O Dopo venceu, mas foi uma vitória meio esquisita Vocês não acham? Mesmo que muita gente ache que ele mereceu e tal, que o talarico e tal mereceu Mas eu acho que foi uma vitória muito xoxa Mas dica aí no comentário o que você acha aí, qual vai ser o desfecho dessa luta Se você acha que lá a luta do Ali Jr foi merecida, a pancada que ele levou E pessoal provavelmente semana que vem vai sair o desfecho dessa luta Fiquem ligados aí no canal Pessoal não deixe de deixar seu like e se inscrever se não for inscrito, valeu? Fiquem todos com Deus, obrigado aí Até a próxima, valeu, falou, fui! Acabou